Olá, amigos do canal GeoMaza, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Nós viemos para mais uma edição do seu Jornal do Maza, para tanto nós vamos utilizar a revista Veja desta semana na edição de número 2.758, que começou a circular no dia 6 de outubro de 2021. Reportagem esta, que aliás, é edição esta, que nós separamos algumas reportagens. Entre elas, a que já está na página 42, que fala sobre a infraestrutura no Brasil, sobre a expansão da malha ferroviária pretendida pelo governo federal. A reportagem, ela possui duas fotos, uma grande, na primeira página, onde está o título da mesma, com o segundo título, vocês estão vendo uma locomotiva da companhia Rumo, com o seguinte título, investimento pesado, trem da Rumo é abastecido em Mato Grosso, bilhões para manter o domínio em cargas de grãos. Na segunda página, nós temos o ministro da infraestrutura do Brasil, com o martelo de leilão, leiluando o trecho, que liga a Sinop, no norte do Mato Grosso, até Itaituba, no centro do Pará. Reação, ministro Tarcísio de Freitas, o ministro coloca novas ferrovias sob alçada federal. E, na parte inferior da segunda parte, vocês estão vendo um mapa chamado de A Nova Rota da Soja, a linha ligará a Sinop, no Mato Grosso, região centro-oeste, até o porto no Pará, o porto de Itaituba, na região norte. O nome da ferrovia? Estrada de ferro, ferrogrão. Oficialmente, a estrada de ferro 170. A extensão da mesma? 933 quilômetros. Modelo? Concessão à iniciativa privada. Preço da concessão, ou melhor, prazo da concessão? 69 anos. Investimento? 25,2 bilhões de reais. Trajeto? Sinop, no Mato Grosso, até o distrito de Miritituba, na cidade de Itaituba, no Pará, no centro do estado. Trilhos da discórdia? Estratégico para ampliar o transporte de soja, o projeto da ferrogrão vira alvo de uma grande polêmica envolvendo a União, Estado, ambientalistas e indígenas. A reportagem foi feita pelo Kaique Alencar. Em um país marcado pela precariedade de sua infraestrutura de transporte, a construção de uma ferrovia estratégica nas regiões centro-oeste e norte para escoamento de soja seria motivo de comemoração. Ao contrário disso, a iniciativa acabou desencadeando uma polêmica envolvendo a União, a iniciativa privada, políticos locais, indigenistas e ambientalistas. Com 933 quilômetros, a ferrogrão vai ligar Sinop, no Mato Grosso, ao porto de Miritituba, no Pará, e poderá transportar 42 milhões de toneladas do grão, praticamente um terço da safra de soja brasileira. E ele conclui um terço da produção nacional. Tocado pelo Ministério da Infraestrutura, o projeto prevê investimento de R$ 25 bilhões ao longo de 69 anos de concessão. Dos 12 mil quilômetros de ferrovias, 80% são para minério de ferro. O agronegócio tem uma fatia de 15%. É um projeto absolutamente necessário, diz Luiz Baldez, presidente executivo da Agência Nacional dos Usuários dos Transportes de Carga. Embora estratégica, a iniciativa criou uma celeuma em Mato Grosso, envolvendo políticos e bilionários em interesses privados. Em julho, o governador Mauro Mendes do Mato Grosso, que pertence aos democratas, autorizou a construção de uma espécie de ferrovia concorrente que vai de Lucas do Rio Verde, na região de onde partirá a Ferrogrão, até Rondonópolis, onde se conectará ao trecho da Ferrovia Norte-Sul, que é operado pela Rumo, empresa de logística da COSAM, e chegará ao estado de São Paulo e ao Porto de Santos. A companhia planeja investir R$ 12 bilhões na extensão e concluí-la em sete anos. A Ferrogrão só operaria a partir de 2030. A Rumo, que convenceu os políticos de Mato Grosso a ceder à reivindicação de levar o traçado a Cuiabá, monopoliza o transporte de grãos na região e tem interesse em estender sua malha para o norte do país, o que afeta diretamente o projeto da Ferrogrão. Veja então que iniciativas privadas e estatais estão atravessando uma iniciativa federal. Publicamente, ninguém diz que uma ferrovia atrapalha a outra, mas nos bastidores o clima é outro, como ficou claro na reportagem. A Rumo, com pretensão de avançar para o norte, diminui o interesse privado no leilão da Ferrogrão prevista para outubro. O ministro Tarcísio de Freitas, que ficou incomodado, conseguiu do presidente Jair Bolsonaro uma medida provisória que cria um marco legal para ferrovias e concentra na União o poder de autorizar investimentos e impor regras a projetos estaduais. Ou seja, ele deu um chega para lá no governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, e nos interesses da Rumo. Precisamos regular uma série de iniciativas de estados que aprovaram leis de autorizações nos últimos meses e estão em vias de contratar investimentos que precisam de segurança jurídica e, o mais importante, padronização com a política nacional, afirma. Bolsonaro também criticou. Quem investe nessa área está feliz conosco, mas se alguém quiser atravessar, atravesse. Não vamos impedir. Nem temos poderes para isso. Mas a responsabilidade passa a ser exclusiva do governador, afirmou o presidente a uma rádio local. Na terça-feira, 21 de setembro, ao falar na ONU, ele propagandeou o fato de, a medida provisória editada em 30 de agosto, já ter viabilizado 14 projetos ferroviários. Para políticos locais, o incômodo federal não será suficiente para tirar dos trilhos o projeto estadual. Não dava para esperar. Uma concessão demora muito tempo. E o governador fez isso dentro da prerrogativa dele, diz o senador Jaime Campos, do Democratas do Mato Grosso. Não bastasse a queda de Brás política, a ferrogrão desperta a oposição de ambientalistas e foi suspensa em março pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O projeto só pode ser comparado a catástrofes humanitárias e ambientais, como a Transamazônica e a usina de Belomonte. Exagerou a articulação dos povos indígenas do Brasil em carta a órgãos internacionais. A União garante que a obra será sustentável e vai reduzir o tráfego de caminhões na BR-163. A famosa Cuiabá-Santarém. E esses caminhoneiros que vão perder esse traço, esse trajeto, melhor dizendo, ainda não se manifestaram, podendo agravar ainda mais a situação. Considerando-se as dificuldades de escolhamento de mercadorias, é lamentável que projetos capazes de resolver esses gargalos estejam se trombando nos trilhos de uma disputa empresarial e política, conclui acertadamente a revista Veja. Mas é isso, meus amigos. Nós estamos ficando por aqui em mais uma edição do seu Jornal do Maza, que cobriu uma das reportagens da revista Veja desta semana. Se puderem e quiserem, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, seu joinha, um comentário, acionar o sininho das notificações para receber as novidades. Tudo isso ajuda o canal a crescer. Muito obrigado. Quem vos falou foi o professor Carlos Maza. Até uma próxima e tchau.